Estou na casa de Mozart, em Viena, no número 5. E o mais interessante é asseverar que Mozart morava no número 5, o número 5 da Dom Gasset. O número 5, como todos sabemos, é um número iniciático, um número maçónico. Reparem, o preto e o branco, típico dos tempos maçónicos. O contraste entre o abuso e o escuro e a escuridão. E aqui conseguimos ver na casa de Mozart, um quadro maçónico extremamente interessante. Aliás, Mozart tem várias peças maçónicas escritas. Como podem ver, o esquadro, significado da retidão. O guia de grande arquiteto. As cinco pontas, o pentáculo, o número 5, o número sacral. Não é por acaso que ele morava no número 5. As cinco pontas. Depois parem uma cruz, a vermelho. Uma cruz, talvez a cruz de Malta, não sei ao certo. As duas colunas, típico da maçonaria, ou seja, a oposição do feminino e do masculino. Ao meio, o compasso serve para desenhar círculos. O círculo é uma forma geométrica perfeita, pois não tem arestas. Já esta arestas, já a única. Há o ângulo reto que o esquadro forma. É o ângulo reto, ou seja, reto perfeito. É um ângulo de 90 graus. Temos a lua, a feminilidade, o sol, a masculinidade, o cubo, a pedra bruta. Deves passar da pedra bruta para a pedra esculpida. Da pedra crua para a perfeição. Da lua, da escuridão, para o sol. O feminino e o masculino. Depois os degraus. Um, dois, três, quatro degraus em baixo. Três degraus em cima. Três, o número sacro. E o que é que aparece ali? É o sete. Sete é o número iniciático. Também é o último número primo. Menor que dez. E o que é mais interessante a sobrar aqui? Na casa de Mozart. Ah, ok.